Olá, tudo bem com vocês? E aí, preparados para o Natal, o Ano Novo, saída de férias agora? Nessa época é tudo muito corrido, tudo muito mutuado, a gente fica se preparando para essa virada de ano. E você já pensou no check-up com o seu amigo? Vai levar ele junto para a praia? Vai levar para o sítio? Vai sair junto de viagem? Ou será que vai deixar em hospedagem? Você já parou para pensar se está tudo bem com o seu amigo para não ter nenhum problema durante as férias? Quer seja, deixando num hotelzinho sobre cuidado de alguém, ou até com as pessoas que vão em casa para fazer esse cuidado. Quer seja, levando com você para a viagem. É bem importante que o seu amigo esteja com tudo em dia. Para que os imprevistos não aconteçam nesse período. Daqui a pouco pegando você de surpresa, você estando longe, ou você estando longe do seu local de referência, para prestar esse atendimento para o seu amigo. Cada faixa etária, cada idade, tem exames que são importantes serem feitos. Para a gente garantir a saúde do paciente, para a gente ficar tranquilo de que está tudo bem. Então, pense nisso. Seu amigo está com tudo em dia? Pacina, vermífigo, antipulgas, nenhuma queixa. Pense nisso, se precisar de ajuda, conte com a bicho mania. Um abraço!